De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje O sapo não lava o pé Era uma vez o sapo Que não leva na água Ele amava o babone Quando a água estava boa Mas um dia, água enfriou E a partir daquele dia Na lagoa o sapo não mais entrou Por daí surgiu a canção O amido da calma é Fez o coração O sapo não lava o pé Não lava o que não quer Ele não lava o salão O sapo não lava o que não quer Não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer Ele não lava o que não quer Ele não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer Ele não lava o que não quer Ele não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer O sapo não lava o que não quer Legenda Adriana Zanotto